Mais uma vez, o quadro do tempo, olhando de fora para a rua, é de cartão postal. Só que lá fora está gelado, gelado outra vez. Craucum, o frio segue? O frio segue sobre a capital e sobre o interior também, Marcelo. Embora ele vá, a partir de amanhã, diminuindo de intensidade, mas é muito lentamente. O casaco permanece, a gente tem que continuar bastante agasalhado, porque de manhã vai continuar fazendo muito frio. E à tarde, mesmo aparecendo bastante sol, a gente não vai sentir um aquecimento melhor. A não ser no final de semana. Aí sim, domingo principalmente, a gente já vai notar um pequeno aquecimento à tarde. Pessoal, olha aqui, ó. Não há frio que resista a um chimarrão quentinho. Servidos?